Eu sei que você tenta desfaçar Só tendo chorando por alguém que nunca te deu valor Entrou de desespero, acha que não tem mais jeito Mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu, teu coração é meu Não adianta se enganar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, teu coração é meu Pode avançar pra esse cara, ele não valorizou e agora perdeu Eu sei que você tenta desfaçar Mas sei que você tenta desfaçar Só tendo chorando por alguém que nunca me esqueceu E o beijo que você prefere ao meu E parece que esse ano se engana Eu estou chorando por alguém que nunca te deu valor Entrou de desespero, acha que não tem mais jeito Mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu, teu coração é meu Não adianta se enganar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, teu coração é meu E se enganar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, teu coração é meu E agora perdeu Seu amorzinho sou eu, teu coração é meu E agora perdeu E agora perdeu E agora perdeu E agora perdeu Tchau, tchau. Tchau.